Oi, meu nome é Júlia. Oi, meu nome é Cleve. Oi, meu nome é Rosinha. Eu faço aqui, 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 eu faço aqui. Oi, meu nome é Vitória, eu sou de Bela Vizão, eu te faço engenharia aqui. A gente é aluno do curso de música e no curso de música popular a gente tem uma certa diversidade de música popular, mas a maioria das pessoas foca na música popular brasileira ou no jazz e a gente acha muito importante, a comunidade da Unicamp é muito diversa e tem pessoas de vários países da América Latina, inclusive a gente, e a gente acha muito legal que a produção musical da Unicamp também comece a refletir essa diversidade. E a gente falou, ah, por que a gente vai ficar tocando música brasileira, jazz? Vamos fazer músicas caribenhas que estão, tipo, no ouvido, é do repertório tradicional, assim, da América Latina, dos países hispanoparlantes e a gente começou esse trabalho no passado e até agora a gente tem recebido, tipo, muitos elogios, tem sido muito legal a gente fazer essa pesquisa porque também são dois, três dos músicos da banda são de fora do Brasil e aí o resto da banda é brasileira, então é claro, uma coisa que a gente não tinha escutado, que a gente precisou se dedicar a estudar um pouco a linguagem e hoje a gente está sentindo que realmente a gente conseguiu entender um pouco melhor e a gente está sentindo a consolidação da banda por causa da receptividade do público da Unicamp. A gente tem buscado um repertório mais clássico e agora a gente está buscando expandir esse repertório, mas por enquanto a gente busca mais os clássicos mesmo, que são, tipo, Titupentes, Gloria Estefan, Cera Cruz, o repertório mais de salsa, a gente está buscando um merengue, uma bachata e talvez um pouco mais do repertório que se escuta mais hoje em dia também. E nossa formação, nossa formação, ela é, não tem toda a formação que uma orquestra latina tem, mas nós temos o naipe de sopro, temos a cozinha que conta com piano, bateria, guitarra e baixo, e temos as vozes também, que nessa formação é normal ter vários cantores também para fazer backing vocal, ajudando na percussão e temos a percussão também ali aí. E a gente está muito feliz de ter apresentado esse tipo de música que é gostosa, música caribenha, música latina, cubana, para vocês e para toda a galera da Unicamp. Agradeço muito a oportunidade que a Unicamp nos dá, que o SAI nos dá, e a vocês por estarem aqui. Muito obrigado. Agradeço muito a todos.